Música Tudo bem com vocês? Certeza absoluta? Tudo jóia, tudo em paz? Podemos sentar? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Renovados 2020 Um retiro de carnaval que acontece todo ano Organizado pela comunidade Maíra Mas é um evento da Arquidiocese de Belém Nós somos igreja Nós não trabalhamos sozinhos Nós não trabalhamos para nós Sempre trabalhamos para a igreja A igreja de Belém Onde nós estamos aqui Hoje Nós vamos iniciar Nós temos Esses dias todinhos para vivermos Essa graça do amor de Deus Sobre nós Esse tempo maravilhoso Em que Deus nos dá De estarmos próximos De estarmos tão perto dele Bom, para quem não me conhece Eu sou o padre Alain Henrique Sou membro consagrado Da comunidade Maíra Alguns anos atrás Vocês poderiam ter me visto por aqui Na ajudando em algumas equipes Como Liturgia Como a comunicação Ano passado E hoje Deus me deu a graça De poder vivermos De ver este ano O Renovai-vos Como sacerdote Lembro Lembro Em 2008 Quando eu entrei Na comunidade Maíra A partir deste evento Deus me alcançou Me resgatou Neste evento Renovai-vos No ano de 2008 Na equipe Da liturgia Da liturgia E de lá pra cá Deus veio Fazendo maravilhas Na minha vida Usou muitas vezes Até hoje Da sua misericórdia Mas para Me conduzir Para esse caminho belo Da vocação sacerdotal E hoje Estou aqui Não mais Como coroinha Não mais Como seminarista Mas Deus me deu a graça De poder estar aqui Como um sacerdote Da comunidade E isso pra mim É uma alegria Muito grande Poder partilhar Com vocês Um pouco Daquilo que o Senhor Vem falando Daquilo que o Senhor Sempre fala Para nós E nunca Deixa de falar Nós Que tapamos Nossos ouvidos E assim Negamos Muitas vezes A voz do Senhor É interessante Esta música Que o nosso ministério Cantou Nesse pequeno momento De oração É muito bonita Esta música E frequentemente Os grupos de orações Nas formações Nas pregações Eu costumo cantar Eu não Eu sou péssimo cantor Se depender de mim Vocês nunca vão ter Um padre cantor Porque eu sou péssimo Eu tenho outros dons Menos cantar Minhas irmãs Eu acho que Esta letra Desta música Como é bom sentir O teu amor Tocar em mim Como é bom sentir O teu amor Tocar em mim Irmãos Nós vivemos Numa sociedade Que está correndo A procura de algo E é uma procura Universal É uma procura Em que todas as pessoas Estão correndo atrás Cristãos Católicos Evangelicos Ateus Budistas Outras Denominações Aqueles que não Acreditam em Deus Se é religioso Se não é Todo mundo Está correndo Atrás de algo Algo que é essencial Na vida humana Por completo Tão essencial Como água A água é essencial Para o nosso corpo Fica três dias Sem beber água Para você ver O que acontece O desidrata O corpo resseca Os ovos param De funcionar corretamente E a tendência É você falecer Sem água Então Há esta Este tesouro Em que Todos os homens Quando eu falo homens É o gênero humano Homem e mulher Correm atrás Vocês sabem o que é? O amor O amor O amor Todo mundo Corre atrás Do amor A humanidade Está sedenta Por amor Só que infelizmente Muitos Procuram Esse amor Aonde Nunca vão encontrar Aliás Vão encontrar Sim o amor Só que o amor Oferecido Por este mesmo mundo Um amor falso Um amor E ver te levar A uma vida Alegre Feliz Sadia Te leva A uma vida De solidão Uma vida egoísta Uma vida Individualista Existe aquele ditado Muito bonito Até mesmo Encontramos No evangelho Que diz assim Mais ou menos assim Não se pode Dar aquilo Que não tem O mundo Dá aquilo Que ele não tem O amor Por isso que Esse amor Que o mundo Dá É um amor Produto Um amor Consumista Um amor Que te leva A consumir A querer mais E quando aquele Aquele amor Acaba Você não se satisfaz Joga fora no lixo E procura O amor Em outro lugar Não é assim? Podemos ver Isso claramente Quantos jovens Que na falta De amor Dentro de casa Vão procurar Esse amor Nas festas Carnaval Quantos jovens Estão Nesses blocos Carnavalescos Dizendo Que é Que é bom Que é feliz Que é alegre Que é contente Mas acaba Acaba na quarta-feira De cinzas Ou melhor O amor Está tão consumista Que estende Que burla A quarta-feira De cinzas Ele vai até o domingo Tem carnaval Que dura uma semana Quinze dias Mas no fim das contas Essa festa toda Esse beija-beija No carnaval Esse fica-fica Essa bebedeira No fundo No fundo Vai levar o que? A nada Ou melhor A uma profunda escuridão Podem ver Perguntem depois Paca essa semana Perguntem para os jovens Se valeu a pena Gastar todo o dinheiro Que tem E muitas vezes O dinheiro não é nem dele São de vocês Pais Que dão para eles Curtirem Por quê? Porque não encontram Na família O amor Quantos casais Que não encontrando O amor Entre si Procuram amor Em outros lugares Aí vem a traição A traição Não é A causa da traição Sabe o que é? É a falta de amor Conjugal Muitas das vezes Eu não estou dizendo sempre E eu não quero Que usem isso Como desculpa Para fazer a traição Viu? Mas se pararmos Para pensar Muitas das vezes Se o homem Trai a mulher É porque a mulher Não dá atenção Que o homem Chega estressado Do trabalho Tensado E a mulher Em vez de acolher Mete o pau Por que a mulher Trai o marido? Porque o marido Não dá atenção A mulher Porque a mulher Precisa daquela carência Precisa estar perto É amorosa E o homem Para ele Basta levar dinheiro Para casa Que já faz O papel de homem E não é assim E aí o amor Que antes Era o amor Vindo de Deus Porque o matrimônio É o amor Que vem de Deus Que derrama Sobre o casal Passa a ser O amor humano Consumista E tenda a desfalecer Aí o homem Vai atrás De uma outra mulher Para satisfazer Desejos Prazeres A mulher Encontra outro homem Aquilo que não consegue Achar em casa Até mesmo Na igreja Quantas pessoas Que vão para a missa Que vão para a adoração Que participam De grupos de oração Que vêm para o Renovados Todo ano Mas chega em casa Em vez de levar alegria Briga Reclama Discute Não vive o amor Não vive essa relação De amor O amor que o mundo hoje Nos apresenta É o amor Não se iludem Olhem As novelas A novela Aparece Em perfil Ideal De família Ideal Entre aspas Porque novela É ficção Ah padre Mas representa A vida Real Da família brasileira Mentira Porque não representa A minha família lá Representa A tua família lá Sim ou não Então é mentira O que nós vemos Hoje Nas novelas Qual é a essência De todas as novelas Pode ter um Enredo Magnífico Belíssimo Prêmio de Oscar Mas é igual Todas são iguais Qual é as características Essenciais Que tem uma novela Uma mãe Que briga Por sua filha Ou filho Existe esta briga Entre mãe e filha Entre pai e filho Uma briga De ódio Um ódio Que leva até mesmo A morte Arquitetar situações Para desbancar A mãe Ou pai Uma esposa Ou um esposo Que tem um relacionamento Escondido Com um terceiro Uma terceira E aí É interessante Porque A novela Mostra Essa situação De tal modo Que parece ser Bom Parece ser legal Parece ser muito Normal Acontecer isso Um pai Que odeia o filho E quer fazer de tudo Para colocar esse filho Na cadeia Perceberam Que todas as novelas Todas 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 as novelas Especialmente Da rede Globo De televisão Todas Tem isso Como essência Mas a gente Está lá Para assistir E dizer Eu quero Minha família Assim Porque Vê no café Da manhã Daquela novela Um banquete Maravilhoso Aquele sol Que bate Na janela Ilumina A cozinha A cozinha Toda de branco Para apresentar Uma paz Aquela maçã Perfeita Aquele suco De laranja Natural Delicioso Agora vai lá No estúdio De novela Sabe Aquela luz Que bate Como uma pote Luz artificial Sabe Aquela maçã Belíssima Que dá água Na boca É de plástico Sabe Aquele suco De laranja Que dá vontade De beber É a água Com corante Artificial Tudo Tudo É artificial E nós Que gostamos De novela Porque representa A nossa família Porque É isso Que se passa Nós Amamos As novelas Nós Perdemos A missa Para ver o final Da novela Porque eu estou Com aquela pessoa Porque aquela pessoa Ali Me representa Em aquela novela Eu deixo De perder a missa Para ver a novela É Se você é assim Preste bem atenção Na tua vida Se está trocando Deus Por algo Fictício Agora Começou Começou O Big Brother Brasil Né Uma outra Desculpa a expressão Besteira Porcaria Na Europa Se não me falha A memória Big Brother Brasil Começou na Inglaterra Não durou Se eu não me engano Dois ou três anos O povo não gostou De lá Quantos anos Têm Big Brother aqui Vinte E todo mundo Fica fixado lá Olhando Para o BBB Que já escolheu Uma pessoa Para Para torcer Né Meus irmãos Prestem atenção Vocês já perceberam Que tudo isso Tudo isso É Arquitetado As pessoas Entram Já sabendo Quem é o vencedor Já sabem Só que a gente Gosta dessas coisas Gosta da fofoca Gosta saber Quem é bom Quem é mal Estão perdendo tempo Em vez de estar lá Rezando Fazendo a novena Do Pepec Socorro Não Quer assistir o paredão Do Big Brother Na terça-feira Quem é eliminado Quem não é É esse amor Que o mundo Te apresenta E nós Consumimos De tal modo Que nem percebemos A desgraça Que acontece Na nossa família Aí quando algo De ruim Acontece Vamos culpar O Deus Deus Por que tu faz isso Comigo? Eu estou na missa Todo domingo Eu rezo E tu faz isso Comigo? E percebe Que o mal Entra em tua casa Por consumires Um falso amor Um falso amor E muitas vezes Nós Incentivamos Outras pessoas A assistirem Nós Incentivamos Os nossos jovens A ir para as festas Quando eu era menor De idade Porque de altura Você foi assim Desse jeito A minha mãe Graças a Deus Me proibiu Me proibiu De ir Muitas festas Eu já não gostava De ir para as festas Graças a Deus Nunca gostei Mas Todas as vezes Que eu pedia Que era difícil A mãe nunca deixou Para ter uma noção O meu aniversário De 18 anos Foi em casa Com os meus amigos Eu poderia Ah Sou de maior Vou fazer Com a festa Mas não Foi em casa Com os meus amigos E foi uma festa Que eu nunca vou esquecer Uma festa saudável Mas Muitas das vezes Nós Eu não Porque eu não sou pai Nem mãe Biológico Sou só pai espiritual Mas Muitas das vezes Nós Incentivamos Nossos filhos É ir para a festa Porque nós Achamos Que não Ele é menino Ele é homem Precisa curtir a vida Precisa ficar Com as meninas Para sentir homem Para ser macho Não é assim não Viu? Ser homem Não é ficar com as mulheres Não Ao contrário Ser homem É privar-se Das coisas do mundo E voltar-se Para as coisas Essenciais Homem e mulher Então nós somos Estamos mergulhados Nesse amor Consumista Nesse amor Que nos leva A uma profunda Solidão Muitos casos Muitos casos De depressão Muitos casos De suicídio Provém disso Ausência De amor Eu vou arriscar Eu não sou especialista Nesse assunto Mas Na pequena Experiência Que eu tenho De confissão Pequena Porque eu sou Só dois meses Onde não tem nada Graças a Deus Dois meses De sacerdote Mas Mas nas pequenas Experiências De confissões De confissão A maioria É isso Falta de amor Ou um amor Que não é um amor De Deus Um amor Que nos leva Justamente A esse egoísmo A esse desejo Insaciável De sofrer As nossas necessidades Individuais E olhar para o próximo Como produto Como objeto De consumo Hoje Quero apresentar Para vocês Um outro lado Da moeda Um outro lado Da moeda Se isso Que o mundo Apresenta Não é amor Então O que é amor? Onde nós Podemos Encontrar O amor? Aonde Nós podemos Ser tocados Por este amor? Primeira carta De João Na primeira carta De João Capítulo 4 Versículo 8 Responde Todas as nossas Perguntas Ele diz assim Uma frase curta Direta E fácil De entender Deus É Amor Pronto Tu quer Encontrar O amor De verdade? Deus É amor Mas o que Quer dizer Isso Deus É amor? Primeiro Amor Não é sentimento Não é sentimento O que o mundo Apresenta Para nós É sentimento Por isso Que para eles É muito melhor Ficar Amadeado Amigado Do que casar Porque Tem a Desculpa Vamos ver Se dá certo Se der certo Eu continuo Se não Eu troco Eu termino E troco Ou seja Se esse amor Falso Quando ele Terminar Que um sentimento E o sentimento Passa Passa Como uma chuva Como um vento Como um fogo Que acaba Quando esse sentimento Passar Eu termino E procuro o outro Não é assim Amor Não é Sentimento Amor É Pessoa E quem é Essa pessoa Quem é Essa pessoa Vocês estão acordados Estão dormindo Vocês estão Prestando atenção Que eu estou falando Eu espero Isso eu vou fazer Como Santo Antônio Eu vou virar Para o lado E falar com o peixe Só que aqui Não tem peixe Eu vou falar Para a caixa de som Para os telhados Amor É uma pessoa E quem é Essa pessoa Deus Amor É Deus Deus É amor Mas por que Esse amor Que é Deus É verdadeiro E não falso Primeiro ponto Por que o amor Esse amor É incondicional Sabem O que significa A palavra Incondicional Sim condição Ele não tem Nenhuma condição Para amar Geralmente No relacionamento Entre namorados Chega um certo ponto Do namoro Que alguém Chega assim Amor Tu me amas Eu amo Com todo Coração Então me prova Aí procurou Mas para me casar Mas para me casar contigo Tu precisa Ter um salário Bom Um emprego Estável De preferência É Um emprego Que te dá Um respaldo bom Uma aposentadoria boa Uma casa E o carro Se não tiver isso Eu não vou casar Então nem casa Minha filha Porque teu amor É condicional Tem condições Não é um amor verdadeiro Não é um amor verdadeiro O amor de Deus É incondicional Incondicional Por que É incondicional Porque Deus Nos amou primeiro Vocês já pensaram Já pararam para pensar Se o amor de Deus Fosse Sob alguma condição Sabe qual é a condição Seria Eu te amo Se tu parar de pecar Bixi Então ele não ia amar ninguém Ninguém Porque todos nós pecamos Todos os dias Mas o amor de Deus É tão bom Tão bom Que ele não olha Para isso Ele vai além E te ama Sem reservas Sem condições Amor Com incondicional Uma outra característica O amor É Fiel O amor é fiel O amor de Deus É fiel O amor O amor de Deus É fiel Não importa Quantas vezes Nós traímos E nós traímos Muitas vezes Mas ele está lá Sempre ao teu lado Te oferecendo Inúmeras situações Para te voltar Inúmeras Situações Para te voltar E no vacilo No desvio No grito de socorro Ele está ali Vem meu filho Eu estou aqui Eu sou fiel a ti Mesmo tu não sendo fiel a mim Eu sou fiel a ti Ele estende sempre a sua mão Para nós O amor que o mundo apresenta É um amor fiel Não Ao contrário Ele estiga a traição Porque o amor Em segredo É maravilhoso Não é? O amor Com riscos É maravilhoso É falso É enganador Um outro ponto O amor de Deus É pessoal Ele nos ama Como igreja Ama Porque nós somos corpo místico Da cabeça Que é o seu filho Mas também Ele nos ama De forma pessoal E nos conhece Pessoalmente Conhece o nosso nome Conhece o nosso Sabe o nosso RG O nosso CPF Sabe onde nós moramos Sabe o número da nossa conta Sabe as nossas dívidas Para pagar Sabe aquele dinheiro Guardado debaixo do colchão Sabe Que só você sabe De estar lá Não é só você não Deus também sabe É um amor pessoal Deus cuida De cada um de nós Personalmente Um exemplo claro Quem é mãe aqui Levanta a mão Quem tem mais de um filho Levanta a mão Dois filhos Ótimo Você ama Os dois filhos Da mesma forma Igualzinho Igualzinho Quero dizer para vocês Que isso é mentira Viu Não tem como Porque A carência de um filho Não é a mesma Carência do outro Um precisa De uma carência a mais Vocês amam O filho de vocês Verdadeiramente Mas pela necessidade Você precisa expressar Maior amor Para um Para o outro A minha mãe Teve três filhos Eu sou mais velho E os dois Meus dois irmãos São Gêmeos Os meus dois irmãos Nasceram prematuro Oito meses E os dois Ficaram um bom tempo Na incubadora Um dos meus dois irmãos Alexandre Nasceu com coado Na cabeça E precisou fazer E ficou bem mal Meu outro irmão Alex Quase que morre E eu pergunto Naquela situação Eu tinha quase dois anos de idade Ali A minha mãe Deu atenção Mas para quem? Para mim Ou para os dois? Para os dois Mas ela nos ama De tal forma Que darei a vida Para os três Deus é assim conosco Ele ama Todos nós Mas nos ama De forma pessoal Conforme a nossa necessidade A minha necessidade De Deus Não é a mesma Tua necessidade De Deus E Ele te ama Nos ama Mas te dá Maior atenção Do que a mim Por exemplo Porque você Precisa mais de Deus Do que eu Jesus não diz Eu vim Para os doentes Como médico Ele vai Ao encontro de quem? Dos curados Ou dos doentes? Mas Ele deixa De amar Aquele tipo Dos curados? Não É a atenção pessoal Que Deus tem por nós Deus É Tem esse amor pessoal Um amor Imensurável Mas o que é Um amor Imensurável? É um amor Sem medidas Eu não posso Medir O amor Aliás Tem uma frase Muito bonita Que eu não lembro De qual santo é Que diz assim Você quer saber A medida do amor? Tem até uma música Né? Uma música Da Meu Deus Esqueci o nome Da banda Banda Dom Muito bonita A medida do amor É amar Sem medidas Não sei se é Paulo Que fala isso Não lembra A medida Do amor É amar Sem medidas Quer saber O quanto você ama? Vê Até Quanto você Oferece Você Se entrega Para o seu irmão Uma mãe Qual é a medida Do amor De uma mãe? É amar Sem medidas Com certeza Você mãe Daria a sua própria vida Para salvar o seu filho Existem casos Bonitos Né? No processo De parto No parto De risco Em que o médico Para lá O meu mãe Ou é você Ou é seu filho Se fosse um pai Dizia Não Salva minha esposa Estou dizendo Todos Mas a mãe Diz Não Salva meu filho Deixa eu partir Mas salva meu filho O amor de Deus É imensurável Não tenha vergonha De voltar Para Deus Porque ele Ele não tem vergonha De você É um amor Imensurável Último ponto O amor É eterno O que é eterno? Que nunca acaba Para sempre Até o amor Conjugal Tem uma validade Né? O matrimonio Lá no sacramento O matrimonio Diz assim Até que a morte O separe Então a morte Vai separar Vocês Que são casados Mas o amor de Deus Nem a morte O separa Porque ultrapassa A morte Deus Venceu a morte No amor Pelo amor E para o amor Meus irmãos E minhas irmãs Que estão aqui Neste lugar Neste solo Quero dizer Para vocês Uma coisa Se vocês Estão sedentos Por amor Se seu esposo Ou sua esposa Não te dá A atenção necessária Filho Filha Se os seus pais Não te dão A atenção Que você Tanto deseja Saiba Deus Te dá Esse amor Deus Te dá Esse amor Vamos ficar em pé Eu quero levar Vocês A essa Experiência Essa É a experiência De amor O amor Sem medidas O amor Incondicional Convido a você Fechar os seus olhos Feche os seus olhos Isso Quero que você Quero que você Pense Agora Você está Numa praia Só você Uma praia Onde Aquela praia Não está Tão bonita Como você Imaginaria Que estivesse Num clima escuro Sombrio Sombrio Nuvens Escuras Mar Agitado Forte Ondas Terríveis Você está ali Naquele mar Naquela praia Sozinho Sentindo frio Medo E cada vez Mais Nesse mar Essa água Vem ao teu Encontro Ao teu Encontro Como se Queres Te engolir Quisesse Te levar Para o fundo Desse mar Só que Em um determinado Momento Você olha Para trás E vê Uma luz Vindo em tua Direção Feche os seus olhos E vamos ver Essa experiência Vindo em tua Direção Uma luz Que opusca Os seus olhos A sua vista Mas a medida Que ela se aproxima Você consegue ver O que está Dentro dessa luz E você percebe Que ali É Deus Vai ao teu Encontro E cada vez mais Que ele se aproxima Aquela nuvem escura Sombria Vai se dissipando Aquele mar Aquele mar agitado Aquele mar Curioso Vai se acalmando E vai se distanciando De você E o sol E o sol Começa a aparecer E aí Deus Se aproxima Olha nos seus olhos Não diz nada Não diz nada Apenas olha Você sente Como se fosse Algo Entrando em você Algo Como um fogo Que vai aquecendo Aquela Solidão Aquela Convida Convida você Abre os seus braços Agora Abre Como se você Fosse abraçar Alguém Deus vai Ao teu encontro Olha Para você Abre os braços E dá Um Abraço Se abraça Abraça bem forte Imagine Deus Você vai Sentindo O amor de Deus Entrando em você Cante esta música Como é bom sentir Como é bom sentir O teu amor Tocar em mim Como é bom sentir O teu amor Tocar em mim O teu amor Tocar em mim Mais uma vez Como é bom sentir Como é bom sentir Você vai sentindo O teu amor Tocar em mim O coração de Deus Pulsar em você E a buscação Do teu coração Como é bom sentir Faça Tendo o mesmo Ritmos Do coração de Deus Como é bom sentir Como é bom sentir Tornando Apenas Um coração Sinta 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 Esse amor De Deus Cante com pergôs Abra seus braços E cante E cante Leve seus braços Para o céu E cante O amor Deus, cante a presença do Senhor, isso, permita que o Senhor entre na sua vida, o teu amor a sua carne, o teu amor a sua carne, o teu amor a sua carne, brisa suave, 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 sinta esse corpo sinta a presença de Deus não é mais o amor do mundo que está em você mas o amor de Deus vá rezando fale com o Senhor queremos agradecer Senhor nosso Deus porque nos mostraste que Tu és o amor Tu és o nosso amor não são as coisas do mundo que nos dá felicidade não são as novelas não são não é o futebol não é o dinheiro que me dá alegria mas és Tu Senhor e hoje nós estamos aqui para pedir esse amor em nossos corações para me impedir essa manifestação esse amor imensurável esse amor sem medidas reze meu irmão minha irmã pegue a graça do Senhor nesta hora pegue esse amor que nos comove que nos leva que nos ajuda que nos ama o Teu amor o Teu amor o Teu amor leve com as mãos para o alto como é bom sentir o Teu amor cante com força cante com coragem cante como é bom sentir Deus eu estou aqui eu estou aqui vim ao Teu encontro vim ao Teu encontro pois eu não quero mais está longe do Teu amor está longe do Teu amor aquilo que o mundo oferece e que por muito tempo eu consumi pensando que era bom para mim hoje eu vejo que tudo isso é lixo é besteira é porcaria e eu não quero mais Senhor me saciar com essas porcarias com esse lixo por isso eu vim aqui Senhor te pedir dai-me o Teu amor de hoje em diante eu só quero uma coisa o Teu amor me ajude a ser sempre fiel a sempre buscar o que é essencial para a minha vida o Teu amor como é bom sentir bem baixinho como é bom sentir o Teu amor vai rezando com essa música mais uma vez como é bom sentir como é bom sentir o Teu amor o Teu amor como é bom sentir o Teu amor como é bom sentir veja meus queridos irmãos e irmãs hoje o Senhor te convida a viver uma vida nova e Ele te fala e Ele te fala te ordena renovai-nos renove-se em meu amor levanta-te e anda ande em direção a Deus preste bem atenção o que você falou nessa oração nunca mais irás comer deste lixo destas porcarias que o mundo oferece porque a comida verdadeira é o amor de Deus amém? amém palmas para Jesus e viva Jesus e viva e viva o amor do Pai e viva como é bom sentir o Teu amor cantar em mim o Teu amor cantar em mim como é bom sentir o Teu amor cantar em mim como é bom sentir o Teu amor cantar em mim o Teu amor cantar em mim como é o Teu amor tem que perdoar chama-te que eu me diga o Teu amor tem que perdoar tem que perdoar chama-te que eu me diga como é o Teu amor amém 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 é o Teu amor Obrigado.